Bora! Dentro de casa, pessoal. Vamos lá? Chega, capitão! Ei! Boa tarde! Boa tarde! Olha! Que bonitinho! Só que não! Simbora, Silvio! Ali agora! Veste a roupa das crianças pra ver se dá, pessoal! Débora! Pode dar dois, isso, hein? Dois! Foram! Bote! Um pra cada um! São quatro famílias! Vamos lá! Vamos lá!